Olá amigos da Chato TV, aqui Márcio Reyes, vamos lá Dr. Rodolfo, mais um quadro na lei. Hoje gostaríamos de falar para vocês sobre adoção, constituição de uma família do tipo. Se você tem essa pretensão, se você tem esse objetivo, o que fazer? Como você vai proceder para fazer a adoção de uma criança? É um tema que muita gente desconhece, muitas novelas trataram do assunto, percalços ocorrem aí, principalmente tráfico de crianças, adoção, países estrangeiros, essas coisas todas. Então o Brasil adotou uma conduta, vários critérios para serem seguidos justamente para que famílias que queiram fazer a adoção respeitem essas fases para se qualificar para a adoção. Olá a todos do programa Na Lei, da Chato TV, agradecer mais uma vez a oportunidade, mas de falar sobre um assunto tão importante. Muitas vezes somos procurados, realmente somos procurados por pessoas que têm essa nobre intenção de adotar uma criança, um adolescente, é algo muito nobre, mas em virtude também de muitas coisas que aconteceram todo esse tempo, o legislador criou critérios bem rígidos, uma legislação bem rígida, com inúmeros requisitos e várias passagens que você tem que ser superadas para se criar, e aí você vai estar apto a adotar uma criança. Então a primeira coisa que tem que ser feita é procurar a vara da infância e da juventude na sua comarca. Em Penápolis aqui é a quarta vara, a quarta vara local, é a vara da infância e da juventude. Então lá você vai fazer o primeiro passo, é procurar a vara e fazer realmente externar ali o seu objetivo de participar do programa de adoção. Porque tem uma lista, tem um sistema nacional, né, mas vocês vão deixar bem claro hoje. Porque às vezes as pessoas falam, tem uma criança ali de um amigo, de um parente, que ele não está conseguindo cuidar, eu peguei carinho, eu sou muito próxima, amo a criança, a criança gosta de mim, eu vou adotá-la. Não vai conseguir adotá-la. Não é bem assim. Infelizmente, ou felizmente, em muitos casos, a legislação não deixa aí uma barreira, porque senão, antigamente, tinha muito disso, né, as pessoas criavam, nem documentação fazia, criava, e hoje, em virtude de tudo que aconteceu e muitas coisas que são histórias muito tristes, a legislação foi cada vez mais aprimorar. Então, primeira coisa, procurar a vara da infância e da juventude. Lá eles vão te passar uma relação de documentos, mas não são documentos de acertidão de casamento, se você for casado, de nascimento ou RG, de residência, toda documentação específica eles vão te passar uma relação de documentos que você vai preencher e vai levar até a vara do cartório de infância e juventude para fazer esse cadastramento, dessa intenção, né, de conseguir a adoção. Esse é o primeiro passo. Se você tiver mais de 18 anos. Exatamente. Exito mínimo, mais de 18 anos. Tem que ser maior de 18 anos e ter uma diferença de 16 anos para o adotando. Então, não adianta uma pessoa de 18 anos, recém completou 18 anos, vai adotar uma de 12 ou uma de 16, né, aí já começa a gerar os conflitos. Então, ou seja, tem essa diferença que é um dos critérios que já é um requisito que ter 18 anos, a idade mínima e ao menos 16 anos de diferença para o adotando. Aí você vai levar a documentação, preencher esses primeiros requisitos, você vai começar, mas ser analisada a parte documental. Feita essa análise documental, que é feita pelo promotor, o promotor vai analisar, né, o promotor da infância e da juventude, o curador que vai analisar com rigidez essa documentação, esses critérios, esses requisitos, preencheu tudo, ele pode fazer um pedido de algum novo documento, se tiver eu gerar alguma dúvida. Documentos complementares. Ou algum documento complementar, ele pediu, ele vai fazer essa análise. Aprovado essa análise, a gente passa para o próximo passo, que é a avaliação por equipe interprofissional, multidisciplinar. Vários profissionais, psicólogos, essência social, junto com o Ministério Público, tudo isso supervisiona pelo Ministério Público, né, vai aprofundar na realidade, na análise psicológica, social, toda a vida, a pregressa da pessoa, da família que está pretendendo adotar uma criança, para verificar se realmente aquela pretensão é compatível com o histórico daquela família. Porque de repente, né, doutor Rodolfo, a pessoa está ali no momento que eu quero adotar, na realidade ele está querendo repor a perda de um ente querido que se foi, infelizmente, numa situação traumática. Ou a pessoa é solitária, de repente quer apenas uma companhia. E essas situações podem ser óbvices. É a pretensão da adoção porque não são critérios válidos à luz da lei e dos profissionais envolvidos para você. É para a complexidade e para aquele caminho que você vai percorrer adotando uma criança que vai passar a ser seu filho à luz da lei com todos os direitos inerentes a isso. Passado toda essa fase, né, Marcio, essa análise, porque você vai ter visitação na residência para verificar as condições, como você disse, analisar a vida pregressa, a vida da pessoa, né, porque não vai deixar um traficante adotar um, é uma pessoa conhecida nos meios, é um traficante, é um ladrão, é uma pessoa que, um criminoso, né, ou alguém com potencial criminoso também, que seja constatado. Ou atividades ilícitas de uma forma geral, né? Isso aí ele vai ser excluído nessa fase porque realmente vai ser uma análise bem detalhada. Passado essa fase também, né, constatado, passou, analisou, a pessoa tem condições, a pessoa está preparada tanto estruturalmente como emocionalmente para receber uma criança ou um adolescente. Os objetivos são válidos, né? Exatamente. A querência é válida. A partir daí, vamos lembrar que o casal, a família, tem que participar de um curso obrigatório, preparatório para adoção. Isso é requisito da lei, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, então é um requisito obrigatório. Superadas essas fases anteriores, você vai participar de um programa de capacitação, curso de palestras, até como requisito obrigatório para seguir com esse objetivo de adoção. Porque nesses cursos, mais nessas palestras, vai falar muitas vezes de uma adoção de uma criança com deficiência, interracial, né, ou umas situações de adoção que muitas vezes as pessoas... E os conflitos que podem acontecer, né? E as pessoas muitas vezes têm algumas ideias em relação a tipos de criança que ele quer adotar, tipo de idade que ele quer adotar. E muitas vezes nessas palestras, nesses cursos, abre a mente adotar um adolescente já, uma criança já com uma idade maior, porque às vezes, muitas vezes os pais... A primeira vez, a maioria quer adotar o bebê. Mas em muitas condições, muitas situações, essas palestras abrem a mente e vê-se aí que ocorre a adoção de adolescentes, já crianças com 10 anos, com 8 anos, 9 anos, que muitas vezes não eram objetivos iniciais daquele casal, daquela pessoa adotar. Já não estava nos planos dele. Mas nessas palestras pode abrir a mente e a gente conseguir aí que crianças e adolescentes também sejam adotadas. Passado isso, olha o critério, olha o critério, olha as fases e o rigor. Então, superada a fase documental, superada a análise dos profissionais multidisciplinares, interprofissional, você vai para a análise em todo o contexto pela autoridade judiciária para atestar que você está capaz de adotar uma criança. E aí sim, entra naquela outra fase que você vai passar. Aí é uma lista nacional, uma lista no sistema nacional de adoção. Você vai entrar na lista, na sua data de entrada, de aprovação dos seus dados e você vai ficar ali, vai ter uma posição. Com os seus requisitos. Com os seus requisitos. E você também coloca requisitos. Todos preenchidos, né? E aí você preenche os requisitos, o tipo de criança que você quer, depois de todos esses cursos que você passou, você vai falar o tipo de criança, a idade, a forma que você pensa. E você vai entrar nessa lista. E essa lista vai correr, porque vai aparecer uma criança, vai aparecer e você vai poder analisar, encaixa, não encaixa. É por ordem de chegada nessa lista. Muitas vezes você está na posição, vou dar de exemplo, 5, 6, vai ser chamado primeiro. Esse não é, essa criança não me encaixa. 2, 3. Chegou na sua posição, essa criança eu tenho interesse. A partir daí já começa a outra fase. Uma fase. Aí você vai começar a fase de construir essa relação para ver se é uma relação sólida, se é uma relação possível. Se realmente a afinidade, a empatia, se você vai pegar amor por aquela criança e aquela criança por você. Então começa com visitas. Muitas vezes a criança vai estar em uma casa-abrigo, né? E aí você começa as visitas ali. Depois você vai poder, vai ser autorizado. Passeios. Passeios. Pequenos passeios. E depois autorizado a ficar com ela no seu ambiente familiar. Isso aí é um convívio aí de um período no seu ambiente familiar. Essa é uma fase já depois de superada a fase de pequenas visitas. E houve empatia, houve, continua o propósito. Aí você vai para a convivência mais contínua. E depois de tudo isso... Transcorrido todo esse histórico, que aí você vai poder entrar com uma ação mais. Você vai ter 15 dias depois. Terminado esse período, né? Todo esse procedimento, você vai ter uma ação. Que aí você vai ter um ajuizamento da efetiva ação de adoção. Você vai procurar um advogado a sua confiança. Ingressar com o pedido de adoção. E aí sim, vai ser determinado pelo juiz. E aquela criança, a partir daquela data, vai ser escolhida toda. A certidão de nascimento anterior. Vai ser colocado nessa certidão de nascimento o nome que você escolheu. O prénome. O nome da criança que vai ser adotado. E a partir daí, uma nova vida começa. Como filho, exatamente. Com todos os direitos do filho. Isso, da pessoa que está adotando. Com todos os direitos inerentes a essa nova situação. Vocês viram que o caminho é longo. Ou seja, percorre realmente e chega até o final. Quem tem realmente esse anseio. Essa intenção. Essa nobre intenção. E ele vai percorrer todo esse caminho. E a partir daí, chegado ao final, com a ação de adoção. E vai conseguir realmente efetivar esse laço. Vai ser pra sempre. Gente, esse é mais um capítulo da lei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações sirvam pra vocês. Passem essas informações pra o maior número de pessoas possível. Familiares, amigos, sua rede social. Isso é importante pra que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E cumpra o nosso objetivo de fazer... Transmitir essas informações pra um conhecimento geral. Então, gente. Espero que essas informações tenham sido úteis pra vocês. Espero que essas informações cheguem ao maior número possível. E pra isso eu conto com a participação de vocês. Compartilhando, dando like, dando joinha. E esse é o objetivo nosso. Que o maior número de pessoas tenham conhecimento. E de repente, num momento desse. Ouvendo uma matéria dessa, né, doutor Rodolfo? Tem esse sentimento de adotar uma criança. Já serve seu ser um ato tão nobre. Com um programa como esse, a gente consiga que uma pessoa curiosa, a partir das informações, e que tenha esse objetivo, faça todo esse trâmite e consiga uma adoção. Nosso intento aí já tá. Já tá. Já de coração, já cumprido. Então, uma boa tarde pra todos. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Grande abraço a todos e até a próxima.